Olá pessoal, aqui é o Mogs e bem-vindos a mais um tutorial de Atlas e hoje estamos aqui para falar desta maravilha, o Lieutenant Command Podium. Mas antes de falarmos disto, queria relembrar que se tiverem alguma dúvida ou comentário ou dica adicional, não se esqueçam de deixar aí nos comentários e se acharem o vídeo útil, deixem um likezinho que é muito, muito apreciado. Então, esta coisa é uma coisa que vocês podem aprender aqui nos skills, se vierem aqui a captaining, é logo o do meio da primeira fila, que é o Lieutenant Podium e que dá para vocês craftarem esta coisa maravilhosa. E esta coisa maravilhosa é o amigo dos vossos amigos. Basicamente, vocês podem pôr isto aonde quiserem no barco e podem ter vários destes no barco, sem qualquer tipo de problema. Isto não serve para pilotar o barco, mas serve para fazer umas coisas muito interessantes. Uma delas, mexer velas, estão a ver? E comandar as tropas, portanto têm as barras aqui embaixo e podem inclusive disparar, dar ordens, configurar canhões, ou seja, no fundo, é uma maneira de vocês terem um amigo e se já navegaram com amigos, já repararam que uma das coisas chatas é Ok, o amigo vai a pilotar o barco e a gente não tem assim nada de especial para fazer. Às vezes agarramos aqui a um canhãozinho, mandamos um tiraço e tal, porreiro. Mas era muito mais giro estarmos a trabalhar nas velas sem estar agarrado às velas, ou a trabalhar nos canhões sem estar agarrado aos canhões. E isso se faz aqui. Portanto, vocês podem pôr uma, duas, três, quatro coisas destas na boa, as que quiserem, em qualquer sítio do barco, e os vossos amigos agarram-se a isto e estão a controlar os canhões, estão a controlar as velas e estão-vos a ajudar no combate ou na viagem. Portanto, uma cena muito, muito fixe, nada óbvia de o que é que isto serve e para que utilidade é que tem, mas uma vez que agora já sabem, já sabem. É esta a sua estranha, uma vez que já sabem, já sabem. Portanto, façam lá esta coisinha, convidem os vossos amigos a participar nas vossas aventuras e viajem em estilo. Olhem lá, é a mesma a bosse, é a mesma a bosse. Portanto, pessoal, fica aqui a dica, espero que tenham gostado e seja útil. Vemos no próximo vídeo e até lá, joguem muito, divertam-se imenso e um grande abraço. Tchau! E vamos lá dar ordem a isto, pessoal, aos canhões! Tudo pronto! Pois, isto tudo, esperar na doca, não dá lá muito jeito, não. Não, não dá muito jeito nenhum. Os gatos estão a chaltar. Mas porquê é que você... Mas há aqui alguma festa? Tudo quieto! O que é que se passa aqui? Passaram-se. Ok. Passaram-se. Já sei. É âncora. Querem ver? Ancorazinha. Ancorazinha. X. Simba. E acalmaram. E há... Os gatos estavam muito quietos. Estavam muito inquietos. Coitadinhos. Ah, bem. Maranheiros tontos. Estão com os copos. E aí E aí E aí E aí E aí